Agora, do ponto de vista político, Otález, o que significa essa cassação de Sérgio Moro, esse personagem que vem aí escrevendo a sua história de maneira, às vezes, tão tortuosa no nosso país? Bem, significa que ele foi usado pelo bursolarismo de todo jeito, inclusive elegeu, ajudou muito, ele foi decisivo para eleger o Bolsonaro, o Bolsonaro, para se eleger, prometeu ao Moro indicá-lo, fazer dele ministro da Justiça e depois indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal, e agora o que está ocorrendo, e é isso que está deixando o Moro muito irritado, esse Twitter que ele mandou aí, ele está extremamente irritado, mas ele não cita no Twitter, são os bolsonaristas, a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, mulher, esposa do Bolsonaro, fez um Twitter também dizendo quanta cumplicidade, o filho do Bolsonaro, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, usou uma frase do Churchill, entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra e terão a guerra, se referindo ao que eles chamam de traição, aquele deputado Nicolás Ferreira também, isso deixou o Sérgio Moro, está deixando ele muito irritado, porque mostra que politicamente ele está isolado, ele tem o PT, a oposição, tem os bolsonaristas e o Centrão também, porque o Centrão, ele atacou muito o Centrão na Lava Jato, então o Centrão também, no Congresso, o Moro não tem voto, se tivesse alguma oportunidade, não tem, o juiz Marlon explicou que não há possibilidade de um Congresso barrar a cassação dele, porque é uma questão eleitoral, da justiça eleitoral, e aí é definitiva a decisão de justiça eleitoral, o Congresso não tem como barrar, se tivesse como barrar, ele possivelmente não teria votos, não teria votos, daí é ele ter se abraçado tão fortemente ao Flávio Dino na Sabatina, o Flávio Dino seria, na visão dele, quase que a última tábua de salvação, se o caso for para o Supremo, não vai ter, porque nem o Supremo, nem os ministros do Supremo são a favor de manter o mandato dele, se julgam trapaceados pelo Sérgio Moro, enquanto chefe das Lava Jato, com as manobras que ele fez, com as articulações, com o vazamento de vídeo, etc. O Sérgio Moro é um exemplo político de como se trai na política e como se utiliza, uns utilizam os outros e jogam fora na hora que pretendem. E até como político, vocês dois que acompanham a política há tantos anos e estão tão próximos aí de Brasília, a gente está aí finalizando praticamente um ano dele como senador, a atuação dele como senador, Josias, decepcionou ou surpreendeu? Como é que você definiria Sérgio Moro como senador? Fabiola, a atuação dele decepcionou desde o início da carreira política dele. Em política, quem não ambiciona o poder virá alvo, mas quem só ambiciona o poder, sem se importar com a própria biografia, ele se autoconverte no alvo, ele se oferece como alvo. Quando virou ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro jogou terra dentro da cova da Lava Jato, passou a coabitar um governo com a imagem bem rachadinha e não se incomodou com isso. Surgiam denúncias de corrupção, ele próprio disse que o presidente tentou aparelhar a Polícia Federal, aí ele sai do governo. Depois, durante a campanha eleitoral, ele aparece abraçado ao Bolsonaro, participa de debates. Nós fizemos um debate junto com a TV Bandeirantes, lá estava o Sérgio Moro, do lado do Bolsonaro, abraçadinho. Depois, hoje, ele está filiado à União Brasil, ex-juiz da Lava Jato, filiado à União Brasil, um partido que oferece guarida a personagens como o ministro dos Cavalos, o Juscelino Filho, que está sob investigação da Polícia Federal, porque desviou verbas públicas, federais, para passar uma estrada na frente da fazenda dele, no Maranhão. E não se incomoda, está lá nesse partido, coabitando com personagens que, na época em que ele era juiz, ele emitiria ordem de prisão contra os colegas de partido dele. Então, ele se desfigurou, Fabiola. O ex-juiz virou um político sem espinha dorsal, sem critério. dividiu um governo com personagens, coabitou ali o ministério com personagens de biografia inqualificável, portanto, muito fácil de qualificar, e passou por vários partidos, ou por dois partidos, hoje está no União Brasil, que é esse partido que é capaz de tudo. É capaz de tudo. Está lá o Sérgio Moro. Então, ele se desmoralizou. E, como senador, não há uma iniciativa digna de nota. Nada que distinga o Sérgio Moro. E o último episódio que pudemos observar chega a ser humilhante, porque foi a sabatina com o Flávio Dino. Ele teve um comportamento até adequado durante a sabatina, fez boas perguntas, travou com o seu rival um debate civilizado, cumprimentou, abraçou, trocou comentários ao pé do ouvido, e ele não pode dizer em quem votou, ou como votou, se votou a favor da indicação do Flávio Dino ou contra, porque ele é hoje um escravo do cercadinho digital do bolsonarismo. Está lá com o mandato sendo questionado pelo PL e está preocupado com a opinião do bolsonarismo. O medo. A gente viu naquela fotografia, fotografia que foi feita, da troca de mensagens dele com o assessor. Olha, não diga qual foi o seu voto, senão você vai ser malhado nas redes sociais. Então ele não consegue, um senador que não consegue dizer como votou numa questão como essa, tão vital para ele, sendo ex-juiz, estava em discussão, a indicação de alguém para o Supremo. Então ele virou um personagem rélis, que não tem opinião própria, ou se tem, não tem coragem de expor essa opinião. Então realmente é um personagem menor, Fabiola. Ele se tornou, era um juiz tão exaltado que foi cobiçado pelo Bolsonaro para virar seu ministro e desde então ele desce a ladeira e chega ao final com a corda enrolada no pescoço, prestes a perder o mandato e sem dimensão para dizer em quem, como votou na indicação de um ministro do Supremo, se votou a favor ou contra. Ele não tem estatura para dizer como votou. Então se tornou um senador rélis, insignificante.